Já que estamos em família, eu quero falar da minha. Daqui o meu novo irmão, o purê de tomate elefante. O purê elefante é tomate vermelhinho e puro. Já vem no ponto certo para você fazer um molho muito mais gostoso e suave. Palavra de elefante. Purê de tomate elefante, o purê pureza. Quanto mais a senhora exige, mais o elefante oferece.